Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 144, verso 1. Bendito seja o Senhor rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Esse é um salmo de ação de graças de Davi. Ele louva a Deus pela sua proteção, ele expressa seu desejo de bênçãos e prosperidade aos seus filhos, mas, sobretudo, ele reconhece que o Senhor é uma rocha e que Deus adestra as suas mãos para a batalha e os seus dedos para a guerra. Eu quero que você compreenda hoje como Deus pode adestrar as suas mãos para a batalha e os seus dedos para a guerra. Primeiro, ele adestra as suas mãos para a batalha e os seus dedos para a guerra através da oração. Efésios, capítulo 6, verso 18, Paulo nos diz, Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica. Sem uma vida de oração você é frágil. No livro Educação, página 258, Ellen White escreve, A oração é uma necessidade, pois é a vida da alma. A oração particular e em público tem o seu lugar. É, porém, a comunhão secreta com Deus que sustenta a vida da alma. Quando você se encontra com Deus em oração secreta, você está permitindo Deus adestrar as suas mãos para a batalha e os seus dedos para a guerra. Jesus fazia da oração a sua força diária? Era nas horas de oração solitária que Jesus, em sua vida terrestre, recebia sabedoria e poder? Por certo, você já ouviu aquele pensamento que diz, Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então me responda uma coisa. Como você quer a vitória contra alguma tendência ruim em sua vida? Contra os ataques que o inimigo desfere contra o seu casamento? Contra as suas crises financeiras e emocionais? Se você não busca a Deus fervorosamente e diariamente em oração? A oração de um pai, de uma mãe, de um amigo pode ajudar muito você, mas nenhuma será mais poderosa do que a sua oração diária derramada aos pés do Senhor. Segundo, Deus adestra as suas mãos para a batalha e os seus dedos para a guerra através da leitura da Bíblia? Romanos capítulo 15, verso 4 nos diz, Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando lemos a sua palavra, Deus fala conosco? Deus nos fala através das suas páginas sagradas? Preste atenção nessa citação do livro Caminho a Cristo, página 89. A Bíblia não foi escrita apenas para os eruditos. Pelo contrário, destina-se a pessoas comuns. As grandes verdades necessárias para a salvação são apresentadas com a clareza do sol do meio-dia. Ninguém errará nem se perderá no caminho, exceto os que seguirem os próprios julgamentos em vez da vontade revelada de Deus. É através da Bíblia que Deus nos mostra os perigos deste mundo. É através da Bíblia que Deus nos mostra a verdadeira identidade dos nossos inimigos. É através dela que Deus nos mostra a direção mais segura e nos dá os conselhos mais sábios para todas as situações. Se você fizer uso diário da oração e do estudo da Bíblia, suas mãos estarão adestradas para a batalha e os seus dedos para a guerra. Ao lado de Deus, somos fortes e imbatíveis. Então, se você quer hoje a força e a direção de Deus para a sua vida, se você quer hoje as suas mãos adestradas para a guerra, os seus dedos adestrados para a batalha, fecha os seus olhos e olhe comigo. Querido Deus e Pai, obrigado Senhor porque através da oração, através da leitura da Bíblia, o Senhor adestra as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. Obrigado Senhor porque através da oração podemos falar contigo e através da Tua Palavra podemos ouvir o Senhor falar a nós. E é tudo o que precisamos, porque estamos em meio a grandes batalhas, estamos em meio a grandes conflitos e como precisamos, Pai, estarmos adestrados para essas batalhas, para esses conflitos diários em nossa vida. Então, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos mais uma vez nesta hora e o fazemos com a certeza de que a Tua força nos sustentará, a Tua mão nos guiará e o Teu poder, Pai, nos manterá firmes a despeito de tudo aquilo que tivermos que passar ou enfrentar. Então, abençoa-nos para esse dia. Abençoa-nos, Pai, para as batalhas deste dia. E usa-nos unicamente para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. É maravilhoso sabermos que no meio de tantas batalhas que enfrentamos, não estamos sozinhos. Com Deus, nós somos mais fortes. Com Deus, nós somos a maioria. Então, entregue ao Senhor a sua vida hoje. Ore, leia a Palavra de Deus e seja vitorioso em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa bênção com outras pessoas hoje. Compartilhe esperança na vida de outras pessoas. E com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.